Olá, queridos irmãos e irmãs, eu sou o padre Carlos Siol e hoje continuamos a nossa caminhada de fé conhecendo as doze promessas do Sagrado Coração de Jesus. Todos os dias nos aprofundamos em uma promessa. Seguimos juntos nessa emocionante peregrinação espiritual. Vamos começar? Décima segunda promessa. O amor todo poderoso do meu coração considera a graça da perseverança final a todos os que comungarem na primeira sexta-feira do mês por nove meses seguidos. Amado irmão, amada irmã, mais um dia iniciamos com a graça de Deus. Neste dia vamos louvar e bem dizer a Deus pelas maravilhas que Ele fez por nós e faz por cada um de nós. Hoje nós meditamos a última promessa do Sagrado Coração de Jesus, a grande promessa. O Senhor que promete a cada um de nós a perseverança final, todos os dias de nossa vida, até o final de nossa vida. A todos aqueles que comungarem nas primeiras sexta-feiras durante nove meses seguidos. Veja, o Senhor nesta promessa nos fala da Eucaristia, que é um dom, que é um presente deixado para nós. A Eucaristia não é um símbolo, não é um sinal apenas, mas é Jesus. É a presença viva de Jesus. É a Eucaristia, meus irmãos, que fortalece a nossa vida de fé, que fortalece a nossa caminhada. Eu falo por mim mesmo, todos os dias, todos os dias eu acordo, a primeira coisa que faço é rezar a missa. Todos os dias, seis e meia da manhã, estou eu lá rezando. Por quê? Eu preciso da Eucaristia. Eu necessito da Eucaristia para viver melhor a minha fé, para me sentir forte diante das fraquezas, diante das dificuldades da vida. E você que faz este propósito de comungar nas primeiras sexta-feiras, durante nove meses seguidos, receberá mais bênção ainda, porque as primeiras sexta-feiras de cada mês são dedicadas ao Sagrado Coração de Jesus. É uma promessa do Senhor, creia nisso. Ele não te deixará desamparado, sobretudo na hora da sua morte. Eu sou testemunha disso. Quantas pessoas que eram devotas do Sagrado Coração de Jesus, no momento final de sua vida, não morreu sem antes receber o sacramento. Olha que grande graça. A promessa de Deus é real. Creia nesta promessa. Busque a Eucaristia, porque você sentirá cada dia mais forte na graça e no amor de Deus. Oração ao Sagrado Coração de Jesus. Vamos rezar, iluminados pela experiência de fé de Santa Margarida Maria Lacoque, apóstola da reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Rezemos. Sagrado Coração de Jesus. Rei dos reis, fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso ficar curado. Ao vosso coração entrego todas as minhas esperanças, aflições, necessidades. Sagrado Coração de Jesus. Eis-me aos vossos pés. Confio em vós. Dulcíssimo Jesus, ao longo deste mês, espero obter o que tanto necessito. Iluminai os meus passos, aumentai a minha fé e concedei-me a graça que vos peço. Sagrado Coração de Jesus, atendem-me. Eu confio em vós. Gesto concreto. Meu querido, minha querida, hoje nós meditamos a última promessa do Sagrado Coração de Jesus. A Eucaristia é a força, é o alimento para a nossa vida. E quando você participa das primeiras sexta-feiras do mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, Jesus, o Senhor promete para você que você não ficará sem os sacramentos no momento da morte, no último final de sua vida aqui na Terra. Por isso, faça o propósito, neste novo ano, de fazer a Eucaristia, de tomar a Eucaristia, de receber a Eucaristia na primeira sexta-feira de cada mês. Faça este compromisso. Antes de você participar da missa, faça uma confissão. Como é bom confessarmos, nos preparando melhor para receber a Eucaristia. E faça esta confissão e receba esta Eucaristia comungue do corpo e sangue de Jesus, na certeza de que Ele está fortalecendo você, dando coragem. Faça este propósito. Participe das primeiras sexta-feiras do mês, dedicada de cada mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Se você não tem condição de receber fisicamente o corpo e o sangue de Cristo, participe da missa pela TV, pela Rede Vida. Deus sabe do seu coração, Deus compreende as suas dificuldades, mas não deixe de participar das primeiras sexta-feiras de cada mês, durante nove meses seguidos, da missa dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Quero lembrar a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que a cada dia iremos nos aprofundar em uma promessa, em preparação às primeiras sexta-feiras do mês, que são dedicadas justamente ao Sagrado Coração de Jesus, esta bonita e importante devoção em nossa igreja. Eu quero você comigo durante esses nove meses, e não importa quando você começará a sua jornada, o importante é que você inicie comigo esta jornada, para juntos nos consagrarmos ao Sagrado Coração de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11 4200 8080.